Em terceiro lugar, a formação das Jazz Models, e viva a positiva pela primeira linha do Luz, Adriana Pérez, Ana Matos e Guilherme Féu. Em segundo lugar, a formação das Jazz Models, a fogo direto pela primeira linha do Luz, a formação das Jazz Models, e o primeiro lugar, a formação das Jazz Models, e a formação da Pérez. das novas campeãs dos Jumais dos 4% de estudo infantil a formação do Sporting Club do Portugal hoje é a Daniela Leão de Marcos de Santos, Maria Almasso Correia, Maria Margarina Belo e Manuela Maria Carreira formação do grupo de promoções 5, 15, 64 as em três campanhas, a tristos de viernes, a estrutura do culto do Sul do Leste são 7 doutores, e os membros da divisão da Daniela Margarina Carreira e Paulo B. Carreira Aplausos